Amém! Nesse instante, referência ao lugar Eu sinto que meu Deus quer falar Fiquem em silêncio e comecem a orar Pois meu Deus, em nosso meio, vai falar Deus tem uma palavra! Deus tem uma palavra pra você 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 Deus me amava pra você Deus me amava pra você Deus me amava pra você Mas sangue ele fala Outro rio de loucura Como fala ele exorna o amor Eu creio Pela fé o nosso bem E chamando para mim e pra você Deus me amava 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 pra você saindo de nossas casas, a gente não foi bom, foi desvistado.